Olha só, ontem, quarta-feira, a Senhora Netflix lançou o trailer da segunda temporada de Rebelde. E vem aí, hein? Vem muito aí, sim, senhor! Não sei pra vocês, mas eu confesso que eu criei grandes expectativas pra essa segunda temporada de acordo com este trailer e eu tô com mais expectativa do que eu tinha pra primeira, por exemplo, hein? Mas antes de começar a falar desse trailer, eu quero pedir que você aí, você mesmo, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Ah, afinal de contas, falou de série, falou comigo, tu tá no canal certo! Sem mais enrolação, bora falar de Rebelde 2! Bom, a vibe da série já me pareceu completamente diferente no trailer dessa segunda temporada. Eu posso estar completamente enganada, mas só assim com alguns minutos de trailer a gente já sente um amadurecimento na história. Afinal de contas, essa primeira temporada, bora combinar que foi uma coisa mais introdutória, foi uma introdução à história desses personagens, pra gente conhecer um pouquinho melhor eles, né? O que eles gostam, o que eles não gostam, já começar a conhecer os casais principais. E agora que a gente já conhece mais ou menos a história de cada um deles, já se familiarizou, né, com os personagens e cada um com certeza já tem o seu favorito, eu acho que agora o negócio vai engatar de vez. E olha, nesse trailer, a gente já vê que vai ter treta, vai ter briga, vai ter soco na cara, vai ter morte, vai ter gente caindo de prédio, vai ter acidente de carro, vai ter competição, vai ser uma loucura! Então, logo de cara, a gente já consegue ver várias mudanças da primeira pra segunda. Afinal de contas, a gente tem um novo diretor do programa de excelência musical, que é o Sr. Bauman, que olha só, no trailer eu já falei... Esse aí é causadeiro, esse daí vai dar o que falar e eu já odeio ele. Não sei porquê, não fui com a cara. Mas aí ele já chega com aquela promessa de fazer as coisas diferentes, já começa ali falando que quer trazer o programa mais pra atualidade, chamando a Celina de velha na cara dela. Um homem velho barbato, com aquela barba branca, querendo falar dos outros, querendo falar de modernidade. Ah, meu filho, vai uma louça pra tu lavar? Fiquei até nervosa, gente. Mas tá, ele começa ali dizendo que eles precisam sair dessa zona de conforto, já começa a falar dessas mudanças no programa que ele vai fazer. Ele acaba falando, então, que no final do ano ele vai escolher um aluno pra poder produzir ali um EP, já mandando esse aluno para o estrelato. Vai ser babado isso daí, porque com certeza, muita competição, muita competitividade que a gente já viu na primeira temporada vai aflorar ainda mais, né? Mas reparem que ele acaba falando no singular. Esse diretor, ele mostrou claramente que ele quer solistas, ele quer ali essa coisa mais individual mesmo das pessoas. Acabando total com a nossa bandinha rebelde. A gente acaba vendo esse final que foi bem legal com eles cantando aí no final da primeira temporada, mas a gente vai ver mais uma vez eles se separando. Quando será que eles vão ser um grupo de verdade, né? Mas repara que logo quando ele fala isso, a câmera já dá aquela focada na MJ e na Hannah, que a gente já vê essa competitividade desde a primeira temporada e certamente nessa segunda a gente vai ver mais ainda. Bem Roberta e Mia, né? E depois daquele final da primeira temporada com a MJ meio que trocando de lado, eu acho que essa rivalidade vai ficar ainda maior e vai pegar fogo com toda certeza. Por quê? A gente tem toda a questão da MJ sempre reclamando da Hannah, falando assim, Ai, minha filha, você sempre quer brilhar, eu sou tão talentosa quanto você, na verdade eu sou mais talentosa que você, e você fica ali com as bandinhas, acha que é melhor que todo mundo, né? Uma fica tentando ser melhor que a outra, tem toda a questão da MJ ter gostado do Esteban ali no começo, ter dado em cima do cara, e aí a gente vê nesse final as duas tretando mais uma vez, a MJ agora cantando com o Sebas, e provavelmente os dois vão ter uma relação sim senhor, né? Mas isso não significa que vai durar tanto tempo assim, afinal de contas a gente vê o momento da MJ e o Dixon se beijando, nesse trailer, né? Não significa que eles vão ser um casal, pode ser uma coisa só de pegação, mas eu acho que eles vão ser um casal sim, ou a gente tenha um triângulo amoroso aí com esses três, né? Mas tem um momento específico, inclusive no trailer, que mostra duas pessoas ali de mãos dadas, parece ser um menino e uma menina, e o Dixon não tá com uma cara muito feliz não. Então eu acho que é esse casal sim, MJ e Sebas chegando nos corredores ali da escola, e a galera putaça da vida com ela, né? Mas aí a gente tem outros momentos no trailer também, que vai mostrando que essa competitividade entre as duas vai pegar mais fogo ainda, que mostra as duas cantando no que me parecia ser uma competição ali, em uma festa e tal, as duas parecia que ia se empurrar, gente do céu, vai ser loucura, vai ser babado. Mas tá, voltando aí pro programa de excelência musical, todo esse negócio novo que ele colocou, fazendo os jovens tretar, mas ainda a gente tem esse momento que chama bastante atenção, mostrando o reizinho da série, que é o Luca, né? Que ele fala assim, chegou o momento do Harry Styles deixar o One Direction. Inclusive, eu acho que ele vai ficar até feliz de cantar sozinho ali, de fazer os solos dele poder brilhar do jeito que ele nasceu pra brilhar. É um personagem que eu sei que ele faz um monte de merda, gente, mas eu sou tão apaixonada, porque, não sei, ele tem uma coisa ali, ele tem o carisma, entendeu? Por que choras, Esteban, que não tem carisma nem... Opa, gente, quem falou isso? Não, foi eu, não. Mas também com isso, nós temos um dos momentos que eu tô mais ansiosa pra ver nessa temporada. Afinal de contas, estamos falando da minha personagem favorita, que é a Andy, que mostra ela ali, gente, toda belíssima, maravilhosa, prontíssima para o seu solo. Este, com certeza, é o momento que eu tô mais aguardando. A Andy é uma personagem que, certamente, ela vai ganhar mais destaque nessa próxima temporada, né? Dizem as más línguas que vão falar mais a respeito da família dela, do passado dela também. Mas a gente já sabe também que as coisas não serão tão fáceis pra ela nessa temporada, mas segura essa informação que a gente já fala a respeito disso. Logo em seguida, a gente também tem um momento que mostra o Esteban ali, todo vestidinho e tal, provavelmente também se preparando para o seu solo. Com isso também, com a chegada do Sr. Bauman e todas essas mudanças que ele quer fazer no programa musical, eu fico me questionando onde entra a Celina nessa história. Porque tem um momento também que chama a atenção, que é quando ela interrompe ele no meio dos alunos, no meio de todo mundo falando... Falando, ó, querido, você é um safado velho, você é vergonha. Não é desse jeito que a gente faz as coisas aqui, não. E aí, já pula para o momento que ele acaba falando, se você não tá feliz, então pode sair da escola. E nós vimos ela arrumando ali as suas coisas, ela colocando as coisinhas dela em uma caixa, com uma cara de tristeza de que foi demitida ou que pediu pra sair, né? Pode ser também que ela não aguentou conviver com esse cara e ela acabe pedindo pra sair da escola. E vai ser extremamente triste esse momento, com certeza, pois ela é o amorzinho da minha vida. E eu já odeio esse novo diretor com todas as minhas forças. E aí, eu também me questiono se ele, de fato, vai ser o novo diretor ali da escola. Afinal de contas, eu acho que ser o líder, né, o diretor do programa de excelência musical é uma coisa. E ser o diretor da escola é outra coisa. Então, será que ele vai ser as duas coisas depois que ela acabar saindo da direção? Pode ser. E, obviamente, que nem todo mundo vai aceitar esse novo diretor e essas novas regras que ele vai colocar no programa. Tem até momento que o Dixon, o reizinho, vai lá e enfrenta ele, falando que, independente de programa ou não, eles continuam sendo músicos. Eles continuam fazendo suas músicas e tacam o microfone lá e mandam esse véio pro inferno. Amei! Assim, esse senhor Bauman, certamente ele vai ter um grande ponto nessa história. E, com certeza, ele guarda um segredo. Eu tenho esse sentimento. Ele provavelmente é algum personagem que, sei lá, é conhecido, um cantor famoso, que, sei lá, não deve ser tão famoso assim, senão ele não estaria lá, né? Mas eu acho que, sim, ele é um cara que deve guardar algum segredo. E é esse segredo que pode prejudicar alguns alunos em determinado momento. Mas ele é um cara muito estranho pra mim. A gente tem esse momento que mostra ele, aparentemente, à noite ali, se encontrando com vários alunos. Não sei se era pra alguma aula, não sei se era pra alguma coisa, mas me pareceu ser um grupinho mais restrito, né? Ele acaba falando, e aí, quem é o próximo? Provavelmente pra alguma apresentação? Talvez, não sei. Mas aquela cena me pareceu ser bem estranha, assim. E aí, ele olha pra uma pessoa e fala, você está expulsa. Ou seja, já sabemos que é uma menina. Eu já tenho uma desconfiança, que é o amorzinho da minha vida, Andy. Afinal de contas, a gente tem um momento que ela tá conversando ali, e ela acaba falando, ah, é impossível expulsar todos nós. Já dando a entender que quem será expulsa é ela mesma. Então, sim, como eu já toquei no assunto aqui com vocês, eu acho que a personagem, não sei se é porque é minha favorita, e é o que eu desejo desde a primeira temporada, mas eu acho que ela vai ganhar, sim, esse destaque nessa segunda temporada, e a gente vai se apaixonar cada vez mais por ela. Mas isso não significa que ela vai ter um foco bom, entre aspas, porque a gente vê a personagem chorando o tempo todo. Quase todas as cenas que a Andy tá nesse trailer, ela tá chorando e eu tô preocupada. Mas isso talvez seja uma coisa boa, porque eles estão desenvolvendo a personagem, não sei, mas tem algo ali nessa história que eu quero muito saber. Eu acho que uma coisa que Rebelde falava bastante era a respeito dos dramas familiares, né? A gente tinha todo esse foco do problema da Mia com o pai, da Roberta com a mãe, tinha muito dessas questões também, e eu sinto um pouquinho de falta disso nessa série. E eu acho que na segunda temporada, vem aí. Eu acho que, sim, a gente vai ter esses dramas familiares, afinal de contas, a maioria das histórias já foram introduzidas. A gente até tem um pouquinho disso na primeira temporada, tipo a situação da MJ com os pais dela. A gente também vê essa treta do Sebas com a mãe dele, que é a Leda de Usurpadora, sempre vou lembrar disso. A gente tem, então, essa questão da Hannah com a Pilar, que é a mãe dela. Então, aos pouquinhos, a série foi introduzindo, sim, esses problemas familiares. Até a Andy mesmo, lá no comecinho da temporada, a gente tem uma leve treta, a gente consegue entender mais ou menos o que acontece, mas nessa segunda temporada, vem aí. Mas tem um momento, obviamente, que pra quem shippa o casal Emília e Andy, certamente, tá bem preocupado. Meu Deus, eu tô preocupada, porque é o melhor casal dessa série, sem sombra de dúvidas. Por favor, Netflix, não encosta nessas duas, Netflix, porque se tu terminar, Andy e Emília, nessa temporada, sabe o que eu vou fazer com você? Sabe o que eu vou fazer? Nada. Vou reclamar na internet, porque é só o que eu posso fazer mesmo. Mas aí, a gente tem esse momento da Emília chorando, conversando com a Andy, e não pareceu ser uma conversa muito amigável, não. Eu acho que sim, pode ser um término, mas eu espero que seja um término muito rápido, tipo flash, papá. Terminou, voltou na mesma hora, no mesmo momento, deu uma bitoca, ficou feliz. Tem o momento das duas se beijando ali, o que parece ser uma festa e tal também, mas esse momento específico me chama atenção, porque assim, a Emília, eu acho que ela apareceu pouco no trailer, e eu espero que ela apareça mais do que na primeira temporada, porque na primeira, eu acho que ela apareceu pouco. Mas como eu já disse pra vocês em vários vídeos, quando a gente gosta muito de um personagem, é claro que a gente vai ter esse sentimento de querer que ele apareça o tempo todo. Mas aí, eu lembro também de toda a questão do Seba sempre ameaçando a Emília, falando, você vai ter que voltar pro Brasil, aí você não vai mais poder ficar no México, você vai embora, você vai embora, você vai embora. Então, eu acho que é uma questão que eles também vão trazer nessa segunda temporada, e eu fiquei preocupada desse momento ser algo dela falar que vai embora, sabe? Tipo assim, Andy, adeus, eu vou embora, eu vou voltar pro Brasil. E não sei se a gente vai ter algum momento dela voltando pro Brasil, e voltando depois, e a Emília ficar mal. Pode ser, mas eu acho que não, mas às vezes eu acho que sim, mas eu acho que não. Então, fica nessa questão, quando sair a segunda temporada, a gente vai saber. Agora, tem outra cena rápida também, envolvendo a Andy, que eu fiquei assim, Jesus Cristo, por favor, não encostem nessa mulher. Que é o momento que mostra ela ali, caída no chão, desacordada, e o Esteban tá lá, pedindo socorro, aparentemente. O que rola? O que, gente, eu tô preocupada. Vimos até o momento que o Dixon está dando um soco na cara do Esteban, e eu falei, ai, que momento gostoso, que delícia. Não, tô brincando, gente, ai, que horror. Não bate nele. Eu amo o Esteban, ele é muito carismático. Mas tô falando que essa temporada vai ser mais dark, mano. Essa temporada vai acontecer muita coisa, vai ter muita pegação, pelo menos é o que o trailer tá dando a entender, né? Eu sinto que a série mudou o seu tom, mudou a sua vibe, vocês também sentiram. E aí, a gente vê esse momento da Hannah ali, do lado, chocada, vendo o Dixon batendo no amorzinho dela. E aí, eu fico me perguntando o que rolou neste momento. Por que o Dixon tá brigando com o seu amigo, né? Porque os dois acabaram criando essa conexão nessa primeira temporada. Então, eu acho que pra eles brigarem desta maneira, aconteceu algo sério. E assim, o Esteban, eu acho que ele vai ter uma grande questão nessa próxima temporada. principalmente porque no final ali da primeira temporada, a gente tem esse momento da Hannah terminando com ele, e falando, pô, você não tem que depender das pessoas, né? Porque ele fala, ai, meu mundo é seu, você é meu mundo, você é minha vida, você é meu tudo. Ela fala, não, cara, vamos acordar pra vida, você tem que ser mais independente, eu saio do meu pé. Mas aí, a gente entra em outro ponto que vai ser extremamente importante pra essa temporada, pelo menos eu imagino, que são os acidentes que vão acontecer, os acidentes que estão falando aí há bastante tempo já. E aparentemente, nós teremos sim uma morte nessa temporada, mas eu honestamente, às vezes, acho que não é a morte de nenhum personagem muito importante. Eu comecei a pensar que algum personagem novo que vai chegar nessa temporada, que vai acabar morrendo, né? É bem Stranger Things, que gosta de matar os personagens novos, enfim. Ou eu até pensei em ser o diretor, que tá morrendo, né? Alguma coisa assim, mas eu acho que este momento, né? Esse corpo que a gente vê saindo numa maca ali, coberto com um saco preto, não tem especificamente nenhuma ligação com esses dois acidentes que eu vou falar pra vocês. Então, primeiro, a gente tem um acidente de carro, que nós temos a Hannah e o Dixon que estavam no carro. Se vocês repararem na roupa dela, que ela tá com um verde ali, cheio de pelinho, essas coisas, mesmo dia, mesma noite, que o Dixon estava dando um soco ali, no Esteban, a gente percebe pela roupa. Então, eu comecei a pensar que esta briga do Dixon com o Esteban pode ter algum envolvimento da Hannah. Tipo, o Esteban ter feito algo com ela, não sei se é algo muito grave, acho que não. O Esteban, ele me passou muito uma vibe de pegador nessa temporada. Tipo assim, já que a Hannah falou que eu tenho que ser livre, eu vou ser livre e vou pegar todo mundo. Me lembra, inclusive, o Dan Hanford, lá na segunda temporada de Gossip Girl, que ele tem essa pegada de ficar com um monte de menina ao mesmo tempo, e começa a ser o pegador, assim, meio que babaca. Então, eu acho que o personagem também pode seguir nessa linha. Acho que ele e a Hannah vai ter uma relação bem conturbada, assim, de vai e volta, vai e volta. Não acho que eles vão voltar a namorar, assim, logo de cara, não, mas eu acho que vai ter essa questão aí de beija aqui, pega aqui, aí pega outra pessoa, aí tem triângulo amoroso, aí fica com outra pessoa, tem trisal, fica não sei o que, porque essa temporada também me pareceu ser uma coisa bem em pegação mesmo, né? Eu acho que talvez, se a briga do Dixon e do Esteban ter algum envolvimento da Hannah, né, se é algo por causa dela, pode justificar o fato do Dixon estar no carro junto com ela no momento que acontecer tal acidente, não é mesmo? Pode ser que ele tenha seguido ela, indo atrás dela que estava muito mal com o que estava acontecendo e tal, e acabou rolando isso daí. Mas temos o segundo acidente que mostra alguém empurrando outra pessoa ali do prédio, ali do negócio, e a pessoa caindo. Não sei se eu estou louca, mas a pessoa que empurrou, eu acho que é o diretor, né? É o novo personagem, me pareceu ser ele, eu fiquei assim, gente, o que rolou? E aí eu já ligo com a história do segredo, que eu acho que esse homem guarda um segredo, então provavelmente a pessoa que ele empurrou sabe do segredo dele, por isso que ele empurrou, pode ser, pode, né? Bom, esse momento especificamente, eu poderia criar 500 teorias, inclusive, porque eu acho que seria um momento muito importante, afinal de contas, no próprio trailer, a gente vê que a Netflix meio que tentou esconder a identidade dessa pessoa, porque a gente vê apenas a pessoa de costas ali, a gente não consegue ver nem o cabelo da pessoa, nem a cabeça da pessoa, porque se já vê o cabelo, a gente já consegue identificar mais ou menos quem é essa pessoa, né? Mas já tem um tempo que a galera na senhora internet está confirmando que é o Luca, porque viu o ator com a roupa, porque tem, sei lá, foto, não é foto, sei lá, do dublê, é uma coisa que eu confesso pra vocês, que eu não procuro saber muito, porque eu acho que são momentos cruciais pra série. Então, assim, Rebelde já é uma série extremamente clichê pra mim, então é uma série que eu não fico procurando saber muita, muita, muita coisa do que vai acontecer, sabe? Eu não tenho essa certeza que é o Luca, então eu não posso confirmar pra vocês, mas eu fui perguntar pra minha amiga Tabata de Lacerda, que vocês devem conhecer o canal dela, né? E ela, pra mim, é especialista nessa nova Rebelde da Netflix, então ela me confirmou que realmente é o Luca, tá? A Tabata me confirmou, então se não for o Luca, vocês vão lá se ver com ela, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu particularmente confesso que, assim, eu, um gosto pessoal, eu, a Lili, não queria saber que era o Luca nesse momento, eu queria ter a surpresa, tipo, porque se a gente não soubesse que era o Luca, nesse momento, gente, ia estar uma loucura essa internet de teorias. Meu Deus, quem será que caiu? É o Esteban? Não é o Sebas, não é o Luca, não é a Hannah, não é não sei quem. Ia ter a graça de fazer a teoria, né? Mas eu até perdi graça de fazer a teoria. Eu tinha aí uma aposta de que poderia ser o Luca, de fato, né? Tem o jeitinho dele mesmo. Tem um momento no trailer, inclusive, que mostra ele com um casaco, assim, enfim, que parece ele de fato. Mas eu cheguei até a cogitar de ser o Dixon, né? Porque eu vi uma foto também que mostra ele com uma blusa da mesma cor e com um moletom embaixo, muito parecido com essa pessoa também, que está caindo. E aí, eu fiquei me questionando, nossa, quem será? Podia ser o Sebas, podia ser o Luca, podia ser o Esteban, né? Porque, se eu não me engano, o Esteban está para sair da série aí, não sei quando. Então, também poderia ser ele. Mas aí, a gente sabe que é o Luca, então, para mim, esse momento, não sei se vai ser um momento tão importante assim, se vai ser tão crucial, mas acabou perdendo um pouquinho a graça para mim. Mas, enfim, seguimos. O que vai acontecer com o Luca? Ele vai morrer? Obviamente não. Não acho que o Luca vai morrer, não. Eu acho, eu espero que não, né? Porque vai matar um dos melhores personagens, aí é sacanagem. E eu acho até que ele pode nem se machucar tanto assim. Ou, não, na verdade, da maneira que ele caiu, galera, só se tiver um colchão lá embaixo. Eu acho que ele vai se machucar assim. Pode ficar num coma, talvez, não sei. Aí, a surpresa vai ser essa, provavelmente, né? Mas, por que ele? O que rolou aí, nesse momento? É o que nós vamos descobrir. Nossa, eu perdi total a graça de fazer teoria nesse momento. E eu, nossa, gente, eu queria muito saber que não era o Luca, de verdade. Bom, mas para finalizar este vídeo, eu gostaria de falar com vocês sobre os casais, né? Afinal de contas, eu sei que vocês gostam, vocês gostam de um casal, vocês gostam de shippar, gostam de ficar nessa treta. Não, ela combina mais com ele, ele combina mais com ele, ela combina mais com ela. E toda essa confusão aí, é o que eu sempre falo. Sobre shippar casais, sempre vai ter algum fã que vai sair perdendo. Porque vai que alguém shippa o Sebas com a Hannah, vai saber. Hannah e Esteban, como eu disse, vai ser esse vai e volta, pelo menos é o que eu imagino que vai acontecer. Tem uns momentinhos aí, no trailer, que acabam mostrando eles com o trelelê, mas eu acho que o Esteban vai ficar meio babaca. Nessa temporada, tenho essa impressão, porque ele tem essa vibe de bom moço, tipo, ah, eu sou bom moço. Mas eu acho que com ele descobrindo ali, né, que é meio irmão do Luca, toda questão familiar, eu acho que é uma coisa que pode mexer aí, com o personagem, ele ficar meio rebelde. Mas a gente já sabe também, que o Esteban, ele vai ter outros, acredito que é no plural, interesses amorosos aí, nessa próxima temporada, que é a personagem nova. Como que vai rolar? O que que vai acontecer? Será que vai ter trisal? Sentir vibe de trisal nessa temporada. Posso estar enganada. Então, eu acho que eles vão ficar nessa relação conturbada. Tipo, o Esteban fazendo os filmes pra Hannah, que faz ciúmes pro Esteban, e aí os dois vão se pegar de vez em quando, e vai ser uma confusão. A gente também tem a MJ e o Sebas, que pra mim tá bem claro que eles vão ter algo, sim, pode até ser uma relação de fachada. Pode ser. Não vou descartar essa hipótese, mas eu acho que é uma relação também, que não vai durar tanto tempo assim. Eu acho que vai ter uma coisa, vai ter um trelelê, mas ela vai acabar voltando em si, vai ficar com o Dixon, sim. Não sei se vai ter uma relação, assim, séria, ou se vai ficar nesse vai e volta, vai e volta também. Mas eu acho que ela não é uma personagem ruim, ela não é uma vilã. Ela só se perdeu um pouquinho no final da temporada, tendo algumas atitudes ali, ficando do lado dele, mas eu acho que até o final da segunda temporada, a galera vai perdoar ela e ela vai acabar voltando pro grupinho, sim. E aí a gente vai ter esse momento dela com o Dixon, que certamente o Dixon, eu acho que ele vai ser uma das pessoas, além da Hannah, que vai ter mais dificuldade de perdoar a MJ, afinal de contas, ele é todo cadelinho dela, né? Mas tem um triângulo amoroso aí que vai rolar, que eu não sei se eu gosto muito não, galera, mas eu já tenho a minha torcida, que é Hannah, o Connie, que é o novo personagem, e o Lucas. Sim, a gente já sabe que a Hannah e o Lucas tem essa rivalidade, aí eles não se gostam muito, então imagina agora os dois brigando pelo mesmo homem, né? A gente tem esse momento do Luca pagando com a língua, né, gente? Me identifiquei muito dele, falando assim, eu não fico com você, não beijo você, nem me pagando, passa dois segundos e já tá lá se pegando. Quem nunca, né, galera? Mas aí a gente vê os momentos mais, né, do Connie e da Hannah ali, que parecia que quase ia se beijar e o Luca tava junto, então vai ficar nesse nhenhen aí, desse triângulo amoroso, mas claramente a minha torcida é Luca e o Connie, porque eu já tô shippando esse casal, antes mesmo de conhecer o personagem, acho que o Connie vai vir pra causar, ele é um personagem que tem essa vibe de causadeiro, só espero que ele não seja a pessoa que morra, tá? Eu já tô me preparando, gente, porque eu acho que eu tô um pouquinho traumatizada com o Stranger Things, então eu não quero me apegar tanto. Como eu já sei que vai ter uma morte nessa temporada, eu vou com calma. Mas enfim, sendo muito sincera com vocês, pode ter o casal que for, pode ter o triângulo amoroso que for, tudo certo, não mexendo com Andy e Emília, tudo certo. Melhor casal, não quero a Emília com outra pessoa, não quero ela com outra pessoa, eu quero as duas juntas, até o fim, elas são perfeitas, pra mim é o melhor casal, não quero vê-las separadas, não quero vê-las sofrendo, mesmo sabendo que isso vai acontecer, obviamente, mas não importa os outros casais, pra mim, é as duas e ponto final. Gosto bastante do Dixon e da MJ também, mas assim, Hannah e Esteban me enchem o saco, não gosto desse casal, porque eu não sou muito fã do Esteban, como vocês perceberam, né, não sei porquê, mas Emília e Andy, pra mim, acima de todos os casais, desculpa aí, cada um shippa quem quiser. Enfim, galera, como eu disse pra vocês, essa temporada promete bastante, pelo menos eu tô aí nessa expectativa, espero não me decepcionar, aproveita então e comenta aqui embaixo, quais são as suas expectativas, o que você acha que vai acontecer nessa temporada, quais são as suas teorias, tudo bem que algumas teorias caem por terra, porque a gente já tem confirmação do que vai acontecer, mas não tem problema, conta pra mim o que você acha que vai rolar, que eu quero muito saber, tá bom? Aproveita também e conta pra mim, qual que é o seu casal favorito, porque eu fiquei curiosa pra saber, e sim eu leio todos os comentários, tá? E eu sim, eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajuda bastante, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, e claro, não vai esquecer de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês, e olha só, o senhor TikTok, tô postando TikTok todo dia, então vai lá, um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho